Olá, alunos do terceiro ano, tudo bem com vocês? Essa é a nossa aula de língua portuguesa referente ao dia 5 de agosto de 2020. E nós trabalharemos com a ortografia, os sons nasais das letras M, N e o Tio, tá bom? Vamos lá, então. Lá na página 14. Análise e reflexão sobre a língua, ortografia. Sons nasais, letras M, N e Tio. Coleções fabulosas. Coleção de nuvens, coleção de espirros, coleção de sombras, coleção de gritos, coleção de arrepios, coleção de trovões e coleção de cócegas. Leia em voz alta os pares de palavras abaixo. Tampa e tapa, bomba e boba, sombra e sobra, manto e mato. Para discutir com a turma, que diferenças existem entre as palavras que formam o par, exponh oralmente suas impressões. Então, discutam com a mamãe, com o papai, com algum irmão em casa. Qual é a diferença que existe entre essas palavras? Provavelmente vocês vão falar que é a letra M, no caso que nós temos aqui, e o N. Só que existe uma outra diferença, gente, que é o som dessas palavras. Por exemplo, tampa, tampa e tapa. Então, nós temos aqui uma nasalização. O que é uma nasalização? É quando a gente usa esses sons AN, EN, N, ON, N, tá? São sons mais fechadinhos, olha. Durante a leitura em voz alta, observe que ao pronunciar as letras em destaque M e N, o som sai um pouquinho pela boca e um pouquinho pelo nariz. Esse som é chamado de som nasal, tá bom? Vamos lá, então. Leia a piadinha abaixo Minha mãe ouviu um barulhão de noite Quando ela olhou, tinha um homem debaixo da cama Era um ladrão? Que nada, era meu pai, ele também tinha ouvido barulho Que medão, hein? Leia em voz alta as palavras destacadas no texto E perceba que elas também têm um som nasal Desta vez, o que marca esse som? O que está marcando a nasalização nessas três palavrinhas aqui? Mãe, barulhão e ladrão Vocês vão colocar aqui Número 3 Que ventania Leia em voz alta as palavras apresentadas a seguir Pinte a letra ou o sinal que marca o som nasal Eu tirei, gente, porque na minha apostila não consegui tirar para marcar para vocês O meu já estava com resposta, tá bom? Então, por esse motivo eu tirei Mas daí eu quero que vocês leiam E marquem o que está causando a nasalização aí, tá bom? Vamos para a página 16 agora Então, lá vocês vão marcar a nasalização, certo? Que ventania, leia em voz alta as palavras Pinte a letra ou o sinal que marca a nasalização em cada uma delas Aqui vocês vão separar, organizar Som nasal marcado por M Vocês colocarão as palavras aqui Som nasal marcado por N Colocarão as palavras aqui E som nasal marcado pelo Tio Vocês colocarão as palavras aqui, tá? Tudo escrito com letra cursiva Como nós já tínhamos conversado Bem organizadinho, certo? Só separar Onde for nasalização por M Por N Ou por Tio Certinho? Vamos agora fazer um novo agrupamento com as palavras Que tem o som nasal marcado por M Preencha o quadro a seguir Palavras com M no meio E palavras que terminam com M, tá bom? Então, vocês vão pegar essas palavras que estão nessa coluna aqui E vão separar as que tem M no meio E as que tem M no final da palavra, tá bom? Página 17 Pinte em todas as palavras com M no meio A letra que vem logo depois do M Que letra são essas? Então, aqui Vocês vão pegar as palavrinhas que tem o M no meio E daí vocês vão ver qual que é a letrinha que vem depois do M Aqui nessa coluna E vão colocar aqui Quais são as letrinhas, tá bom? E depois do N Que letras podem aparecer? Aí vocês vão responder isso Faça um primeiro levantamento Observando as palavras do grupo Som nasal marcado por N Então, primeiro vocês vão analisar isso daqui, tá bom? Depois vocês vão voltar aqui Depois descubra outras possibilidades Formando palavras e organizando corretamente as sílabas da mesma cor Então, aqui vocês vão colocar, por exemplo Engordar Formei uma palavra Aí vocês colocam aqui Aí vocês vão formando as demais, tá bom? Volte ao quadro e observe apenas as palavras com som nasal Marcado por Tio Sobre quais letras esse sinal gráfico pode ser colocado Gente, é muito importante falar pra vocês aqui Que o Tio, ele não é um acento Como o acento agudo, tá bom? E o acento circunflexo, por exemplo Ele é um sinal gráfico Assim como a C cedilha Ele não está acentuando Ele está causando uma nasalização da letra, tá? Então, é só isso Ele é um sinal gráfico Então, é errado nós falarmos que o Tio Ele é um acento Ele não é um acento Ele é um sinal gráfico, tá bom? Só pra esclarecer pra vocês Então, vocês vão voltar aqui Vão olhar todas as palavras que tem Tio E vão me dizer em cima de quais letras o Tio pode vir Tá bom? Letra C Releia as palavras que fazem parte do grupo Palavras que terminam com M Será que existem palavras que terminem por N? Discuta com seu professor e colegas Depois, registre as descobertas Então, vocês vão discutir com o papai ou com a mamãe isso E vão colocar aqui o que vocês acham Depois, eu trago pra vocês a correção E nós discutimos mais sobre esse assunto, tá bom? Página 18 O digitador estava distraído Quando escreveu o texto a seguir Descubra os oito erros que ele cometeu E no quadrinho, faça a correção adequada Aqui eu já deixei pra vocês E eu quero que vocês analisem Por que essas palavras estão erradas Vocês vão escrever aqui certinho Tá bom? Eu já coloquei tudo aqui, ó Deixei, mantive, né? E daí vocês vão colocá-las aqui corretamente E vão explicar, vão refletir Por que essas palavras aqui estão erradas, tá? Pensam com calma Reflitam sobre isso, tá bom? E espero que vocês tenham gostado da aula de hoje Tenham compreendido, não é mesmo? E qualquer dúvida, eu estou à disposição Assim que possível, podem me mandar mensagens E assim que possível, eu estarei respondendo, tá bom? Dessa forma, eu finalizo a nossa aula de hoje Obrigada, um beijo Tchau, tchau 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 Tchau